Um homem morreu vítima de um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão. O acidente foi registrado na rodovia BR-116 na manhã deste sábado 2 de novembro, em Santa Cecília, Santa Catarina. Era por volta das 11h28 da manhã quando os socorristas do Corpo de Bombeiros de Santa Cecília foram acionados para atendimento à ocorrência. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um homem no porta-malas de um veículo Fiat Uno de cor vermelha. O homem apresentava ferimentos gravíssimos e já estava sem os sinais vitais. Não se sabe se o motorista foi jogado para o porta-malas com a força do impacto da batida ou mesmo ferido, ele tentou deixar o carro saindo pelo porta-malas. O condutor do caminhão não teve ferimentos e, segundo relatos do caminhoneiro, ele seguia pela rodovia no sentido Santa Cecília à Ponte Alta do Norte, quando o Uno, que trafegava na Marginal, invadiu a pista, resultando na colisão. Também atenderam à ocorrência a concessionária Arteres, Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Geral de Perícias. Arteres, Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Geral de Perícias Arteres, Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Geral de Perícias